Olá, bom dia. Para reforçar o combate ao racismo, a Casa da Moeda faz hoje adesão a uma campanha da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A repórter Mara Kenup tem as informações ao vivo. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. É isso mesmo, Malu. Daqui a pouco, às 10 horas, um protocolo de intenções vai ser assinado onde a Casa da Moeda faz adesão à campanha Igualdade Racial é para valer. O objetivo dessa parceria é o fortalecimento de iniciativas de combate ao racismo com ações afirmativas de promoção da igualdade racial no âmbito da Casa da Moeda. E de que maneira isso vai acontecer? A Casa da Moeda se compromete em fazer um levantamento de indicadores de igualdade racial e de gênero dentro da empresa com a finalidade de adotar medidas para o desenvolvimento dos profissionais que compõem aí os seus quadros. A empresa também se compromete em estimular ações de promoção da igualdade racial entre os seus fornecedores. Depois da assinatura desse protocolo de intenções, vai ocorrer um debate sobre o papel das empresas na promoção da igualdade racial com a participação de autoridades. Malu. Obrigada, Mara. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de adesão da Casa da Moeda à campanha Igualdade Racial é para valer, que está marcada então para as 10 horas da manhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.